Música DLZ TV direto do ginato de esportes do Vílio Mouros de Dracena Onde acontece a final do estadual de vôleibol feminino Aqui hoje pela manhã nós tivemos o jogo de Indiaporã Vencendo o Pindamonha Gaba por 2x7 a 0 Neste momento, Praia Grande vai dando combate ao time de Cafelândia A equipe de Cafelândia enfrentou a equipe de Praia Grande Jogando pela 3ª Copa Estadual de Vôleibol Cafelândia no primeiro set venceu com parcial de 25-18 Ellen, no primeiro tempo o Cafelândia se mostrou superior Apesar de ter alguns erros ali, conseguiram sair com a vitória no primeiro set? Sim, a gente estava com um pouco de problema no passe E errando muitos saques Mas depois do meio set pra cá a gente conseguiu se manter E conseguimos virar o jogo No segundo set, Cafelândia demonstrou ainda mais estar mais preparado Vencendo o jogo por 2x7 a 0 Fechando com 25-12 Ana, duas parciais A primeira, uma larga vantagem A segunda, 25-12 Pode-se dizer que o jogo foi tranquilo pra Cafelândia hoje? Foi, foi um jogo tranquilo Todos tiveram perseverança, vontade Superamos nossos limites Isso é a base de tudo, né? É isso aí pessoal Esse foi o jogo de Cafelândia Contra Praia Grande Se você não veio, perdeu, mas está em tempo ainda Vem com a gente conferir a final estadual do vôleibol Vamos lá